Alguns resultados curiosos da Mega Sena, parte 2. Toda loteria é uma caixinha de surpresas e a Mega Sena não é diferente. Olha só o que aconteceu no concurso de número 2. Isso mesmo, o segundo concurso da história, que aconteceu no dia 18 de março de 1996. Os números sorteados foram 09, 37, 39, 41, 43 e 49. Todos ímpares, 3 com a mesma unidade 9 e com os 4 intermediários formando uma progressão aritmética. Aliás, falando em PA, olha só o que aconteceu no concurso 636 de 2 de fevereiro de 2005. O resultado foi 26, 28, 30, 32, 34 e 50. Dessa vez foram só números pares, mas já pensou se ao invés do 50 tivesse saído 24 ou 36? E mais uma vez fica provado que a matemática é a melhor de todas!